Começou um kick match, não. Puta que... Kick match? É um kick your ass match, seu pai. Que sensividade? Mentira, é pra furar, tem que ficar da hora. Depende da onde. Furar onde, louco? Que parte? Que parte o quê, véi? What are you running? Em cima? Colocar aquela pedrinha lá em cima? Em cima da onde? Mas não no meio, assim, que nem vaca. Que nem o Davi também. Ela tá querendo botar piercing no nariz? Aham. Fala pra ela tomar no cu. Vai gastar dinheiro por coisa boa, caralho. Vai dar leite pro filho, caralho. Fala comigo, você é retardado. Caralho, o que é isso, meu irmão? Já me chamou de retardado, já é normal, fia. Tô acostumado. Ah, é zoeira. Pode fazer o que você quiser. O corpo é seu, porra. É nosso agora. Ah, não, véi. Oh, te juro. Eu imaginei você e ela fazendo meio que fusão, tá ligado? Oh, Godita. Oh, Godita. Oh, Godita. Oh, Godita. Oh, Godita. Oh, Godita. É nosso, caralho. Não, mas pera. Se vocês se fundirem, vocês vão ter o dois, né? Tipo... Mas aí como que fica? Vai ter três... Caralho, hein? Cu, vagina, pau. Caralho. Que conversa... Não, mas é normal. É normal, pô. Ah, é por isso mesmo. Mas ele é usado em outras coisas também. O seu é usado pra tudo. Não, esse eu vou ter que salvar. Vamos se juntar.